Vamos lá. Então, a apresentação, como eu falei aqui, em função de apresentar as principais características do contrato de concessão da Tambor, os investimentos realizados, que estamos realizando, e os resultados operacionais também, já da PPP. Para situar todos aí, cronologicamente, a assinatura do contrato foi em dezembro de 2014, junto ao Poder Cliente. Em abril de 2015, foi feita a transferência do controle do sistema para a concessionária, então a gente já começou a operar a partir de abril de 2015. Em julho de 2016, iniciamos a arrecadação do pedágio. Em fevereiro de 2022, como citei anteriormente, a obra de duplicação do trecho do serra, ela será concluída. A gente está com 76% dela já de avanço, e nos próximos slides eu vou falar dela com maiores detalhes. E em 2045, foi uma concessão da PPP de 30 anos, e em abril de 2045, quando está previsto o encerramento do nosso contrato. Para aqueles que não conhecem, o trecho de concessão, o trecho de concessionária da Tambor, ele se inicia no quilômetro 11 da SP 099, Ela interliga São José dos Campos, passando por Jambeiro, Paraibuna, até Caraguatatuba. Hoje ele é um trecho de 82 quilômetros, sendo que 50 quilômetros de plano alto, 22 quilômetros de serra, e 12 quilômetros de SPA, que ligam os municípios lindeiros. Além disso, a gente tem uma previsão de incorporar o trecho de contorno, que está sendo construído pelo poder concedente, Liga a Praia de Martins de Sá, em Guaragatatuba, até o porto de São Sebastião. As principais características do contrato, foi a primeira PPP, primeira e única até agora, PPP rodoviária do Estado de São Paulo. Tem algumas particularidades em relação às concessões puras, vamos chamar assim, que não tem uma participação do Estado. Então, o Estado participa com um aporte público, que está justamente atrelado ao avanço da obra de duplicação do trecho de serra. É um aporte de 2,8 bilhões de reais. Além disso, após a conclusão do trecho de serra, o nosso contrato prevê o pagamento de uma contrapreciação pecuniária, que foi gatilho, na época do processo licitatório, para eleger o vencedor do processo. No caso, nós abrimos praticamente mão da contrapreciação, nós ofertamos um centavo, além da arrecadação de pedágio e de receitas acessórias também, como em todas as concessões. Por outro lado, das obrigações do parceiro privado, temos a manutenção de todo o trecho concedido, vou falar um pouco mais detalhadamente à frente, realização dos investimentos, que também vou falar um pouco mais à frente, pagamento de impostos, outorgas, captação de recursos financeiros e integralização do capital social exigido em contrato, então, por parte do parceiro privado. Outro ponto importante que merece destaque, nosso contrato, é um compartilhamento de risco. A gente tem um compartilhamento de risco de demanda, toda demanda de tráfego, na época do processo licitatório, o poder concedente, ele disponibilizou para os licitantes uma curva de expectativa de tráfego e, de acordo com as regras do contrato, tudo o que for acima de 110%, o que se concretizar, o que se materializar, acima de 110% dessa curva, ela deve ser compensada na contraprestação do que o governo deveria pagar, terá que pagar a concessionária. E o que for abaixo dos 90%, a concessionária deve pagar, incrementar em 90% essa contraprestação. Além disso, tem um risco geológico, uma cláusula específica para a obra de ampliação principal, uma obra como o Augusto citou, uma obra que tem 12 quilômetros de túnel, então, um ponto-chave seria esse compartilhamento de risco. Então, a geologia, no contrato, existe uma geologia prevista, que foi feita nos estudos anteriores à licitação, e aí, no dia a dia, com a materialização da geologia, deve-se fazer na compensação, compensação do risco da geologia, da perfuração dos túneis. Os investimentos em infraestrutura, além da obra de ampliação principal, precisamos fazer o programa intensivo inicial, que foi o recapiamento da rodovia, a melhoria da rodovia, e outros itens, já no primeiro ano de concessão, a construção de duas praças de pedágio, dois salos, um CCO, a baia de emergência, o sistema de iluminação da serra, hoje a gente está com a serra toda iluminada, a serra existente, ela está toda iluminada, inclusive, é uma coisa curiosa, não curiosa, mas depois o comportamento do tráfego, ele mudou em função do sistema de iluminação, teve muito mais tráfego, teve um incremento de tráfego à noite, em função disso, trazendo mais segurança para os usuários, houve adequação geométrica de sete curvas, também, na serra existente, e ainda temos a realizar, além da obra de ampliação principal, que está em andamento, uma praça de pedágio, dois salos e dois PGF, aqui tem algumas ilustrações da iluminação trecho de serra, da praça de pedágio, do próprio CCO, além disso, em que tange a tecnologia, a nossa rodovia é 100% monitorada por câmeras, nossos salos são 100% autônomos, com equipamentos de alto atendimento, geolocalização e outros recursos, a rodovia é 100% coberta pelo sistema Wi-Fi, temos um aplicativo também que substitui o callbox, então, o usuário, ao invés de precisar se dirigir ao callbox, ele dá-se do seu carro, de onde ele estiver, ele acessa o aplicativo, pode baixar o aplicativo, se ele não tiver ainda, acessa o aplicativo e liga direto para o CCO, através desse aplicativo, e, além disso, as próprias ambulâncias, para atendimento ao usuário, guinchos leves, pesados, caminhão-pipa, caminhão-boiadeiro, painéis de mensagem variável, todos esses sistemas já operando hoje na concessão. Além disso, também temos investimentos no trecho rodoviário existente, o recapiamento das obras de arte especial nos 82 quilômetros que nós temos hoje, tivemos que fazer um trabalho grande no primeiro ano, e, periodicamente, vamos refazendo a conservação especial, o recapiamento, a conservação das obras de arte especial, o corrente, o revestimento dos taludes, sinalização horizontal, vertical, e também das barreiras rígidas. Consequentemente, já após esses investimentos, a operação da rodovia, a gente percebeu um grande número, uma redução enorme do número de mortos e do número de feridos, principalmente de mortos. No período de 2010 a 2014, antes da Tamoios assumir a concessão, houve 116 mortes na Tamoios. Após assumirmos a concessão, até abril de 2020, só tinha havido 10 mortes. O ideal é que seja zero, mas já tivemos uma redução de 91% de mortes na rodovia. Saiu o trabalho de operações, de segurança, investimentos também que foram feitos, na própria iluminação do trecho de serra, na própria serra existente, a gente tem uma expectativa que se diminua ainda mais quando a obra de duplicação do trecho de serra ficar pronta. Os feridos, acidente com ferido, também teve uma redução de 58%, uma redução super relevante no mesmo período anterior. Focando agora na obra de ampliação principal, como foi dito logo no início, é uma obra que tem quatro túneis, tem o primeiro e o segundo maior túnel do Brasil, um túnel com 5,5 quilômetros de extensão. Nós temos aí sete viadutos, um desses viadutos tem 948 metros, já está 100% pronto. Dois desses quatro túneis também estão 100% prontos. A obra começou no quilômetro 60, da rodovia existente, vai até a baixada de Caraguatatuba, se ligando diretamente ao contorno. É uma obra de 2,8 bilhões de reais, uma obra que está com 76,72% já de avanço físico, finalizou em junho agora de 2020. Previsão para a conclusão da obra, fevereiro de 2022, temos aí praticamente mais um ano e meio de obra. 70,5% dos túneis já foram realizados, em extensão, vou passar detalhadamente os quatro túneis aqui, para vocês terem uma ideia com as fotos, o avanço de cada um deles. As obras de arte especial também, já está quase 100%, 95%, terraplanagem também quase 100%, e outras micelândias também, com 90% já de avanço. Então, ainda falta 30% dos túneis, e os demais itens praticamente com 100%. Aqui, já existe um trecho, é importante frisar, que do quilômetro 60 ao 64, já foi entregue pela concessionária aos usuários em 2018, foi um trecho de 4 quilômetros, uma ponte de duplicação do Paraibuna, sobre o rio Paraibuna, alguns dispositivos aqui no quilômetro 62 também, então, esses quatro quilômetros de duplicação já foram entregues também em 2018, faz parte da obra de ampliação principal, e já disponível para os usuários da Tamoios. Em relação aos túneis, o túnel 1, a gente está com 75% deles cavados, é um túnel de 2,9 metros, 2,9 quilômetros, desculpe, e do qual está praticamente 2,2 já escavado. O túnel 2 já está 100% escavado, estamos fazendo aqui as obras de arte, de ligação dos túneis, vocês podem ver na foto. O túnel 3 e 4 é um túnel com 5.500 metros, eram dois túneis que ele foi unificado, e está com 56,79% de avanço. Além do túnel 5 também, um túnel de 3,7 quilômetros, e já está com 100% de avanço. No que tangem os viadutos, como a gente falou, a gente tem sete viadutos, dois deles já está 100% pronto, um deles aqui, 948 metros, o túnel, desculpe, o viaduto 6, está até errado aqui, o viaduto 6, já está 100% pronto. E vou passar um vídeo aqui na frente, é o vídeo do Cable Crane, que é um guindaste que foi utilizado, foi montado com um helicóptero, um helicóptero, para ter o menor dano possível ao meio ambiente, numa área que a gente chamou de área de intangível. Então, todos os recursos foram levados através desse teleférico, que foi montado de helicóptero. No slide seguinte, eu vou passar um vídeo mostrando aí como foi essa, um vídeo de um minuto e meio, dois minutos, como foi essa montagem, um minuto só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal